Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Ai E pra mais um jogo da série, eu acho que esse aqui, esse aqui vai acabar sendo um pouquinho mais diferentão Nossa, a música é massa Esse aqui é um jogo que ele, eu não sei dizer, ele é bom, mas ele, você acaba jogando ele porque Você tem que saber como é que foi o final, o final do Final Fantasy X E, tipo assim, é o final mais bonito que tem, ele complementa, ele literalmente fecha com chave de ouro o final do Final Fantasy X Só que você precisa jogar várias e várias horas pra descobrir isso e tem que fazer 100% desse jogo Que é o famoso Final Fantasy X.2 Senão você não descobre o final secreto, que é o final definitivo Que é a coisa mais linda, parece um filme, mas Né As músicas também desse jogo aqui são top E É As músicas também de Ai ai. Ai ai. As 3. É um jogo legal, cara. Só com as meninas. Acho que só tem uma aí que não faz parte do time do Final Fantasy. 10. É uma tarja preta. No meio da animação. É sério. Sacanagem. Aqui, tipo assim, acabou o Final Fantasy 10. O mundo tá em paz, tá top. Tem algumas criaturinhas. E alguns problemas que acontecem. Mas vida que segue. Tchau. 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 E assim começa Final Fantasy X ponto, barra, traço, dois Tomara que a Taja Preta saiu Como é que é, eu vou lutar contra a Henrique ou a Penda, tá? Eu acho que eu tenho que atacar ela Mas já foi, se falta é a menina Peraí, eu montei em Thunder? Que steel Ah, eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Desculpa Não tem tempo para o Encore Peraí, eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Por que eu não se enxergar Deixe o que eu não se enxergo Cuidado Eu vou me enxergar Eu vou me enxergar Ele vai me enxergar E assim vai começar Ah é, mais uma coisa, o sistema de evolução deste jogo aqui, ele é tradicional dos outros Final Fantasy antigos Porque o 10, ele tem um sistema de evolução meio diferente, de subir o level meio diferente Você acha que você vai escolhendo qual os atributos, se é mais magia, mais força, mais defesa Você acaba escolhendo esse tipo de atributo E nesse não, ele é completo, então é de acordo com o outro Mais você batalha, mais você cresce tudo Uma questão evolutiva de luta mesmo, normal E eu particularmente, eu prefiro muito nos RPGs tradicionais Que é questão de contusão, mas você briga, mais você luta, mais forte você fica, a la Goku Ei, você riu muito rápido! Tá um gordinho, magrim E aí Vá! 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 É! Pra quem conhece muito bem a Yuna no Final Fantasy X, quando vê ela fazendo isso, Ela é uma boa maga Agora atiradora é a primeira vez Deixa eu ver aqui Só uma tem É uma aqui de play Play, break, ok A um já foi Não deitou Ah, gordinho, que isso aí Ah, era uma impostora Persistente, não é? Minha grita Você nos dá um grita de meninas Garmentas agora Você não aprendeu a compartilhar? Dê-lo de volta Muito bem, é o seu Dê L1 Dê L1 O que é isso que eu fiz? Não estou lembrado Ah, o jeito da batalha Como é que ela Não, não era para Dance Dark Não, não é nem estranho Tá Hum, dela era esse aqui Fica cada um Tipo um Transformers Aí você tipo Meio que você escolhe Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei A Perfei 7 Ela tem uma roupa Para cada coisa Se ela vai Ela vai Cadê a Luna? Não Não A gente vai R2 Ah, só tem como fazer o denso agora Ah, Riku tem como Tem que atacar a Riku Então Riku já está Ah, ela aqui já não está não Vai transformar ela Ah, já foi Come again Ah, I, I won't let you off so easily next time Get back here Riku Ah, what, what, uh, what Hey Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Mission complete De Rufor É mais bonitinho Um joguinho Um joguinho Mas Hum Bem espalhafator The emotions of the person recorded in the sphere pass to the user Isn't that dangerous? I can't really say But it's your invention I'm just a kid Ah, 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 ah Ah Dança Yuna I want to see It'll cost you One moment Deu merda aí? Deu problema? Vamos dizer que o Final Fantasy 10.2 10, 10, 10 Traço 2 Seria um Na DLC Do Final Fantasy 10 Só que infelizmente Você precisava Terminar essa bagaça 100% Puta cara Era difícil Se você for virar normalmente Beleza Que o O O Não é que eu dou um spoiler não Nem precisa Porque é um jogo antigo Mas o jogo antigamente O final do jogo em si Não era tão bom assim Era um jogo meio tipo Tá, joguei tudo isso Por causa disso Ai, quando você terminava 100% Ai, vale a pena Que você gastou nesse jogo E as horas demais Que você ficou Mas esse jogo aqui também Só é válido Pra quem já terminou Final Fantasy 10 Se você nunca jogou Final Fantasy 10 E for jogar esse aqui Não adianta de nada Ai, aqui Tem equipamentos Blah, blah, blah Mostrando aqui O sistema de evolução Ah, mas você falou O sistema de evolução Não, isso aqui Tipo as skins As skills Que você usa Esses aqui são ladrão Ah, se você for um exemplo Eu sou um ladrão Né, nível ladrão Porque um skin de ladrão Eu meio faço uma melhora Daquele skill Mas em questão de Poder, força Ainda tem a parada De você comprar uma arma Mais forte Que pode te Uma roupa Que vai te tornar Mais resistente E algo que vai Fazer sua magia Ficar mais forte também E etc Tradicionalzão mesmo Tradicionalzão Tem só com uma coisa Mais moderninha A mais O que eu me lembro Talvez tem coisa aqui No que eu tô falando Que dá falta falar Que deve ter coisa bacana E... Eu não tenho tempo Que eu joguei Esse jogo aqui Ai, caceta Já entendi Ai, meu pai Meu saco Ai, ai Tá, entendi Tá, calma Tá, eu entendi Eu entendi Nossa Nossa Oh, caceta Saiu 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 Oh, meu pai Oh, meu pai Saiu Tá Saiu Isso Saiu Não Preciso saber mais Disse aqui Não Quero saber Como é que eu faço Pra poder Encontrar outra menina Tipo, esse aqui é fulano Tem lugar de sair Como todo mundo já sabe É o mesmo padrão do 10 Disse deck Cabine Ah, é Fiquei que tem Essa prescurite aqui Vamos ver se a menina Tá lá A Rita tá lá Na cama das meninas Tinha que pular Não tinha Pra acertar minha vida Ok Chamou Tô indo Aqui, ó Rico aqui Ah, ela fecha Aí cê vai O mapa é assim Véi Sacred Mount Gagaset Silent Guardian of Zanarkand Sip When the faith disappeared Revealing long forgotten Hey, the rocks are floating Don't tell me we got to climb up that thing No worries I'll take you to the top Hum Tá, aí deixa Começa aqui a batalha Quer dizer, começa aqui Acho que a primeira missão delas I'm not listening Disasterific Disasterific Is not a word Say disastrous A teressa spira I'm not listening Uh Rico Coming You want me to hurt him? Uh Nossa, mas a bichinha é pesada, hein Coming E aí Puxa Uh 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 Thanks That was a little close A little? Uh Come Uh We're here Everything's fine now Uh Uh Keep an eye on Rico You got it Uh Uh Vamos Bora Uh Aqui é tudo pular, né Pula moça Uh Oh, não estamos chegando por aqui. Vamos encontrar um... Um morto. Tem algo ali para apertar, tem não? Tem. Começa a elevação. Desliga o elevadorzinho. Cadê? O que está acontecendo? Está parado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos, filha. Até agora eu enfrentei um bichinho para poder... Pula. Pula. Difícil, hein? Para cá? Para cá. Não vai ser. Ah, está. Ah, essa menina aqui vai parecer Kip Rocket na vida. Sempre vai aparecer para dar umas batalhas. Não vai ser. Eles não têm cassa... Amatriz. Me seguem! Lá! É bem simples aqui. Elas de novo. Falei... Ah tá bom. Eu quero dizer aqui. Eu quero trocar. Deixa eu botar ela de espada pra ver. Eu acho que ela já é, então não faz muita diferença não. Vou botar ela pra cantar então. Quem que é? Essa aqui é a Pine? Vou botar ela pra cantar. Vamos ver. Essa aqui já está de espada. Não é só isso, você não pode atar com os três. Vamos. Tipo, é bom ela atacar de... Roupinha dela mesmo de... 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 de labra. Eu vou ter que colocar... Item pós Yuna. Yuna. Vou colocar de espada pra ver como é que é. Ah, fala sério que eu não posso colocar de espada, porque cada... Ah, cada uma está usando. Verdade. Aham. O que foi? Ela deu um... jogou um o quê? Ah, tirou a imunidade. Ah, deixa eu tirar. Não é da Pine, não. Deixa eu tirar o trem da da menina. Ela é mais forte quando ela dá a espada. Da Pine. Pine, Pine. Ai, que pacete. Por que que eu não coloco da Pine? Stoppa o seu slacko nesse instante! Só na hora que eu troco. back! Prime! 6 bare um minuto. ERo! Não tinha muita coisa, não. Tá bom. Bom, acabou. De música não ficou legal, não. Não gostei muito, não. É bom tradicionar uma elada, outra é sword e outra de arma de tiro. Aí fica legal. É, agora tem que... Mission time. Acho que eu tenho que chegar antes deles, uma coisa assim. Ah, é. Tem que chegar antes deles, vai aparecer as missões aleatórias. Vamos ver só mais uma batalha como é que é. É bom que fica bem mesclado, né? Não pode aparecer na frente, ele pode aparecer no lado. Aí, Riku. Beleza. A Yuna... Deixa eu ver aqui uma coisa da Yuna aqui. A Yuna não tem... Não pode usar auto-drive. Aí, auto-coupa-dance. Bem... É tipo isso aqui mesmo. Bacaninha. Legalzinho e gostoso de brincar também, não é ruim. Mas... Pra mim, é uma DLC do Final Fantasy X. E essa apenas foi mais um demo. Bora pra próxima.